Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sabe aquela situação em que você vai subir uma escada e acende a luz embaixo, e quando chega lá em cima não tem como apagar, porque o interruptor estava embaixo? Fique aqui comigo no meu canal, que eu vou mostrar para vocês a voz da vinheta. Olá, estou de volta. Meu nome é José Fonseca. Como eu falei anteriormente, eu vou mostrar para vocês aquela situação em que eu quero subir a escada e ela está escura, e eu acendo a luz embaixo, chego lá em cima, não tenho como fazer isso. Existe uma instalação que a gente faz na hora que a gente está montando a nossa iluminação que resolve esse tipo de problema. Então vamos ver aqui qual é. E a situação vai ser essa aqui, onde eu tenho o meu interruptor embaixo, eu instalo o interruptor aqui em cima, com toda uma tubulação, aviação adequada. Aonde eu acendo a lâmpada aqui, quando eu chego no topo da escada, eu vou apagar essa mesma lâmpada usando esse interruptor. E como é que eu instalo esses interruptores? Dessa forma aqui. Mas que interruptor é esse? É o que a gente chama de... Three-Way. Ou paralelo. Não é só um, a gente instala os dois, os dois, um em cada ponta é o mesmo interruptor que são os paralelos. Como que eles são ligados? O meio desse interruptor vai um fio para a fase. E do outro interruptor vai para a lâmpada e da lâmpada sai um fio para o neutro. E os dois interruptores, as outras duas pontas, são interligadas através de um fio que a gente chama de retorno. E como que isso funciona internamente? Funciona da seguinte forma. Eu tenho... Eu tenho o meu interruptor aqui, internamente, ele é dessa forma aqui. Ele é o meio, aquela alavanca de liga e desliga, que aqui não é bem liga e desliga. Ele alterna as posições, como mostra esse desenho aqui. Ele não tem essa posição estática no meio. Ele ou está nessa posição, vou chamar de um, ou está nessa posição que eu vou chamar de dois. Então, ele está ou em um ou em dois. Vamos transportar isso para esse circuito que equivale ao desenho que eu mostrei antes. Vamos supor que esse primeiro interruptor esteja aqui na posição 1. E esse segundo esteja equivalente na posição 2 do outro interruptor. Aqui são dois interruptores. Aqui é um interruptor e aqui é o outro. Certo? O que acontece nessa hora? A energia está vindo pela fase, passa o pés de retorno e não tem uma ligação aqui. Então, nessa hora, a lâmpada está apagada. Porque não tem um fechamento aqui. Agora, vamos supor que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse primeiro interruptor e vou ligar ele na posição 2 aqui. Então, eu vou fechar o circuito aqui. Então, a fase vem, passa por aqui, passa por aqui porque esse está na posição 2. Vai pelo retorno e a luz fica acesa. Na hora que eu quero apagar, eu não preciso vir nesse aqui. É só eu vir nesse aqui e mudar ele para a posição 1. Então, nessa hora, a lâmpada vai apagar. Simples, né? Não é tão complicado o princípio de funcionamento. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. É simples esse princípio de um interruptor paradelo. Ou o three way, ou três vias, como em alguns lugares chamam. Mas o mais comum é chamar de interruptor paradelo. Até para comprar, eu compro dessa forma. Tá? E espero que vocês tenham apreciado a minha explicação. Não deixem de dar um like nesse vídeo. Se inscrevam no meu canal se ainda não estão inscritos. E me acompanhem nas minhas redes sociais, que lá eu sempre ponho alguma coisa referente à informática ou à eletricidade. E até a próxima! Tchau, tchau! 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 Obrigado.